O carrinho Quando pequenos, papai lutava com alguma dificuldade para manter a família, pois éramos cinco filhos, todos pequenos. Como estávamos sempre a desejar um carrinho, como os filhos dos vizinhos tinham, ele economizando um pouco, comprou-nos um, esclarecendo que pertencia a todos. Ficamos muito contentes, mas em breve estávamos brigando, cada qual julgando ter a primazia para usar o brinquedo. Não podendo adquirir um carrinho para cada filho certo dia, depois de nossas muitas discussões, ele chamou-nos para conversar. Vocês estão se desentendendo por causa do carrinho e isso não é bom, mas há um meio de resolver o problema. Durante uma semana, o carrinho vai pertencer apenas a um de vocês. Os demais se ocuparão dos trabalhos da casa, auxiliando sua mãe. Aquele que estiver com o carrinho, poderá empregar o seu tempo do modo que quiser. O plano não nos pareceu mal e, quando fizemos o sorteio, para saber quem ficaria com o brinquedo em primeiro lugar, fui o contemplado. Fiquei muito satisfeito. Mas, nos dias que se seguiram, percebi que brincar-se em os companheiros era terrivelmente monótono. Trabalhando juntos, os meus irmãos pareciam mais contentes e felizes do que eu. Conversei-lhes o que estava sentindo e decidimos conversar outra vez com o papai. E vocês sentem-se satisfeitos trabalhando sem o Juca? Meus irmãos responderam que não. Além do trabalho ter se tornado mais árduo, eles sentiam falta da minha companhia. Então disse meu pai, depois de pensar um pouco, por que vocês não resolvem o caso da seguinte maneira? Antes, vocês realizam juntos as tarefas de casa. Com o tempo que restar, pois o trabalho ficará reduzido, poderão brincar à vontade com o carrinho. Que tal a ideia? Achamos que a solução era ótima. Começamos a trabalhar juntos, auxiliando-nos uns aos outros. E depois de tudo terminado, corríamos para o carrinho, usando para brincadeiras em grupo. Acabaram-se as brigas, e até hoje, eu e meus irmãos, mantemos vivo esse espírito de cooperação e camaradagem. Livro E para o resto da vida de Wallace Leal Valentim Rodrigues Editora O Clarim